Música Não é nada não galera, só pra avisar pra vocês aí que estão de quarentena em casa aí viu Vocês estão em casa viu, vocês lavam a louça, limpa a casa, lavam o banheiro, estendem as roupas viu Só vocês não ficaram assim que nem eu, tá bom Música Música